O senhor prefere o branco ou o preto? Diferente do vendedor iniciante, inexperiente, de falar assim para o cliente, e aí, vai comprar. Não vai comprar não, pior ainda. Não vai comprar não. Não, hoje eu só estava dando uma olhadinha. Na tua cabeça, meu amigo vendedor, minha amiga vendedora, você já vendeu. Você só tem que direcionar para onde? É o laranja ou é o prata? É a vista, uma condição que não quer calar. Eu aqui vou anotando os seus documentos. Qual o melhor dia para pagamento? Dia 5 ou dia 5? Captou na tua cabeça. Oi? Isso. Qual o melhor horário? Você quer marcar uma reunião? Para de falar. E aí, você pode me receber amanhã? Não, você vai falar. Qual o melhor horário para a senhora? Eu não preciso mais de 15 minutos. Às 10 ou às 14? Usem e abusem do UOU. Faz sentido? Vocês têm usado?